Um evento que ocorreu por videoconferência sobre o projeto da iniciativa da pesca costeira entre a FAO e os parceiros globais, permitindo uma partilha de conhecimentos e identificar constrangimentos, pelo que no encontro foi possível concluir que… é que, apesar de todas as restrições do Covid-19, em todos os países o projeto conseguiu atingir a maior parte das suas atividades e objetivos, reformulando-se para fazer tudo o que é relativo ao quadro legal, fortalecimento de capacidades, treinos e assim conseguiu ter um bom nível de avanço. Entretanto, diz que no contexto da África Oeste é importante reforçar a presença da mulher na pesca costeira. Então, para a África do Oeste e, sobretudo, para a Cão Verde, um dos compromissos desta conferência, um dos acordos desta conferência, é continuar a trabalhar e reforçar o apoio às cadeias de valor da pesca com alta participação de mulheres. A ideia de melhorar as cadeias de valor e identificar onde estão as áreas mais fracas e apoiar. Temos identificado que uma das mulheres tem muitas perdas porque não tem tecnologia de frio. Então, na venda, elas perdem muito, ou têm que comer, ou, às vezes, perder um peixe que não pode ser conservado porque não tem que ser consumido no mesmo dia. Então, manter uma cadeia de frio é essencial, sobretudo nesta última parte da comercialização. E esses são um dos projetos que têm, por isso, um foco muito importante em melhorar as condições das mulheres. Em Cabo Verde, segundo a FAO, já foram identificados vários projetos pilotos a serem executados ainda este ano com a mobilização de recursos. Saiu do encontro também uma proposta da criação de uma rede mundial de mulheres ligada à pesca. Saiu do encontro também uma rede mundial de mulheres ligada à pesca. Tchau, tchau. Tchau, tchau.